Olá queridos amigos, este capítulo de Cântico dos Cânticos ressoa como uma poesia mútua entre um casal, um homem e uma mulher. Neste capítulo estão incorporadas indicações valiosas que podem contribuir para a felicidade conjugal. O marido começa a sessão elogiando as diferentes partes do corpo da esposa e comparando-as com objetos ou lugares. Nos versículos 1 a 9 há uma descrição ascendente e ordenada do corpo humano. Começa com um elogio aos pés e chamando-a de filha do príncipe. Os quadris são comparados a joias, o que conota bela perfeição, cuidado e grande valor. O umbigo é comparado a uma taça, onde não falta vinho. A barriga a um monte de trigo, os seios a duas gazelas gêmeas e o pescoço a uma torre de marfim, destacando seu elevado valor simbólico e seu cuidado. O marido realmente conhece a esposa e não só isso, sabe apreciá-la em todas as suas facetas, inclusive os aspectos físicos. Nos versículos seguintes, a comparação é feita com a cabeça, os olhos, o nariz e os cabelos. O marido novamente reconhece e aprecia todas as qualidades físicas da esposa. Não é apenas um monte de palavras ditas com total honestidade e elegância, mas essas palavras são tecidas com amor verdadeiro e são, no final das contas, uma clara expressão de amor. As comparações que vimos mostram o coração de um homem completamente apaixonado, feliz com a sua esposa. Ele diz como você é linda, como você é atraente com as suas delícias. O marido aprecia e reconhece a beleza da esposa e aqui também a compara às palmeiras. Para apreciar algo é preciso aprender a ver e às vezes só o amor verdadeiro pode nos ajudar a ver corretamente. A segunda parte, nos versículos 10 a 13, contém um convite da esposa ao marido. A mulher começa expressando pertencimento ao companheiro. Eu sou do meu amado. Essa expressão se harmoniza com o plano edênico estabelecido pelo Senhor. Ou seja, os dois cônjuges se complementam, precisam um do outro e isso agrada a Deus. O convite da esposa é direcionado a um passeio no campo. Vamos para o campo. Passemos a noite nas aldeias e eu lhe darei o meu amor. Esse é um convite para passar momentos sozinhos em um ambiente agradável. É um convite para passar momentos a dois. Aqui está um pilar fundamental que sustenta um relacionamento amoroso ideal. Intimidade. Cantares 7 revela os parâmetros que devem reger a harmonia de um casal. Os elogios mútuos, o sentimento de pertencimento, o fato de passar tempo juntos. Esses são elementos essenciais que contribuem para uma perfeita harmonia conjugal. A família é uma instituição sagrada, de origem divina. É o nosso dever fazer do nosso lar um lugar de respeito, apreço e felicidade. Pela graça de Deus. Amém.